O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, mas é certo que a presença de cafeína pode afetar alguns consumidores, provocando taquicardia, insónias ou ansiedade. Foi este o modo da investigação assinada pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Este projeto começou com a visita de uma professora da Universidade Kraku, Jevac, da Sérvia, da Faculdade de Ciências Médicas, que nos veio pedir colaboração para fazermos o controlo e caracterizarmos este produto, que foi produzido por uma pessoa da Sérvia, um produtor, e que queria saber até que ponto poderia comercializar. Esta bebida pretende substituir o café e evitar os efeitos negativos da cafeína. É feita à base do pó extraído das bolotas e os benefícios que apresenta colocam a saúde em primeiro plano. De acordo com as nossas análises até ao momento, verificamos que tem um elevado teor em fibra, o que é bom, porque a fibra é uma fonte que permite, por exemplo, regular o trânsito intestinal, entre outras funções. Sabemos que é muito importante a fibra no nosso organismo, tem funções que nos ajudam a regular muito bem o nosso organismo. Tem também uma elevada atividade antioxidante, que tem sido um dos principais focos das nossas análises. Verificamos que o produto tem compostos bioativos e isso consegue proteger os tecidos vivos de danos causados por estresse oxidativo, aquilo que se tem falado muito hoje em dia sobre as espécies reativas de oxigênio e de azoto. Um sabor menos intenso do que o café tradicional, numa bebida que não se destina apenas a consumidores mais sensíveis à cafeína. Eu penso que esta bebida pode ser mais benéfica principalmente a quem não pode consumir café, que tem um metabolismo lento da cafeína ou que tem sensibilidade aumentada à cafeína. Também em pessoas que têm um consumo muito elevado de café para tentar reduzir e substituir esporadicamente o café por esta bebida. Ou em quem goste de experimentar coisas novas, é um sabor muito menos intenso, muito mais assemelhado a outros sucedanos do café, como por exemplo a cebada. Por agora a bebida ainda não é comercializada, mas a investigação está nos últimos acertos. Uma alternativa com benefícios infindáveis à bebida de eleição das manhãs de todo o mundo. Para a bebida ainda não é comercializada, mas com maisprechen, zaten no futeal da casa. A bebida ainda éno do café, lixo do café. Por dandos, acho que o café ou 7u a levante por favor Personal Valor. Com sabidos de saber mais , seELLER está na neve com o café. Obrigado.